é zerado aqui beleza cara você pode reparar aqui no teclado que tem aqui ó c d e f g a b uma pessoa que é leiga e olha isso aqui ela não entende nada tá ligado aqui não sabe a letra c ela indica o dó você vê que o dói se espalha aqui em vários lugares do piano roll e aqui onde você compõe as melodias tanto de herói a melodia principal a harmonia que eu vou explicar para vocês no que é que sim e tipo tudo usando com base a escala que eu vou explicar também mas mano se você tentar fazer as coisas sem compreender esse passo simples e básico que vale é essencial porque a linguagem imagina se você não soubesse falar tá ligado como é que você ia se comunicar com os seus amigos sua namorada seu namorado ou qualquer outra pessoa seus entes queridos como é que você conseguiria se comunicar se não conseguiria se você não soubesse falar você não ia conseguir se comunicar se ia ter que usar outra linguagem que as pessoas não falam tanto tá ligado para você falar para você falar você tem que aprender uma linguagem então é basicamente isso a cifra são a linguagem dos músicos uma das né tem várias tem algumas na verdade mas as cifras é uma das formas de você representar as notas então tipo mano quando eu falo de ser quando eu vejo ser aqui é dó beleza essa nota aqui é nota dó mas como é que faz para você saber as próximas notas sem você decorar nada somente decorando a nota do lembra da está da melodia primeira uma das primeiras melodias que você aprendeu sem ser a parabéns para você mano lembra essa melodia que a tia te ensinava lá no colégio a galera sei lá a tia te ensinava no colégio dó ré mi fá sol assim lembra disso e lembra que a letra c corresponde a dó e aí você conta a partir somente as notas brancas beleza então aqui ó dó aqui aqui é ré mi fá sol lá se mas basicamente se você fizer isso eu quero descobrir que nota g então vem aqui ó já que c é dó então dó ré mi fá sol então a letra g corresponde sol a nota sol basicamente isso você vai internalizando isso beleza monte cristo é a última coisa é a única coisa que você tem para ensinar para a gente não mano tem outra forma de você entender que nota equivale a cifra né cifra que no caso é a letra aqui eu vou ensinar isso aqui para vocês agora no chão se corresponde a nota dó e corresponde a ré é corresponde a nota mi f corresponde a nota fá g corresponde a sol a corresponde a lá se responde a b então que se a beleza muito que só tem essas notas não você pode ver aqui que no teclado você tem notas pretas para essas notas pretas é bem simples de você entender é é só você pegar a nota anterior que vem nessa essa nota preta ou seja se aqui eu tô aqui se eu tô nessa nota preta aqui qual é a nota anterior a ela né seria dó sempre a nota abaixo dela só você pegar a nota abaixo e falar assim ó já que aqui é dó então aqui vai ser dó sustenido basicamente mesma coisa aqui ó ré que tem essa nota preta a nota a nota que vem antes dessa antes dessa nota preta ou seja nota que tá abaixo dessa nota preta aqui é a nota ré então aqui vai ser restos tenido beleza monte cristo essa é a única forma que que eu tenho de aprender não vou botar aqui na cola também tá ligado é que vai funcionar vou botar aqui dó entre dó e ré tem o dó sustenido e é representado com hashtag beleza é o jogo da velha basicamente isso beleza some e a E E E E E E Legenda por Sônia Ruberti